Você leva a Milzão pra casa! Então, vamos lá! Blue! Então, o jogo continua! Bárbara e Tadeu! Qual? Ah, nem se põe atrás de mim! Nossa! Ana Luíza! E Deluca! Qual? Ai, meu Deus! Poxa, Gu! Então, vamos continuar, gente! Tamires e Reais, desculpa aí! Queria pegar o resto pra mim, né? Olha! Olha! Nossa, Reinasca! Vão ser dias pra tirar isso do cabelo! Ele foi muito pontâneo! Ana Carolina e Alan! Meu Deus! Vem, Gabi! Vem, Daniel! Chega lá! Renato! É memorável! Meu Deus! Gente! Vamos continuar o jogo! Luan e Verônica! Animação, galera! Aêêêêê! Ah, vamo lá! A Bárbara e Tadeu! Con... Tira o que! Moleque! Moleque, tira o que! Ui! Renata, olha pra cá, 18 para os meninos e 13 para as meninas, Renata, olha aqui uma... Isso, oh meu Deus! Gente! Nossa! Essa guerra do sexo está... Nossa! Que que é isso? Parou! 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 Olha a plateia, tá? Uh! A plateia lá! Ai meu Deus! Ajudem ela, coitada! Vem segurando, vem segurando! Até a gente se gosta! Rodolfo Itamires! Para! Para! Deu, 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 deu! E agora? Calma, calma! Calma! Renata! Renata! Carol! Renata!